Você vai fazer essas duas peças em L's aqui, fazer esses dois L's com essas cavidades aqui. Agora, a gente vai fechar a peça. Para poder fechar a peça, você vai medir a referência de acordo com o seu bloco que você tem aí na sua região. Então, eu vou levar como referência aqui um bloco de 9. Só que ainda vou verificar, confrontar com o tamanho do bloco também. Então, ó, o bloco está aqui, o que eu vou utilizar. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui a minha peça e encaixar aqui, ó, para ela poder casar em cima da alvenaria. Casou aqui desse lado, eu vou chegar aqui do outro lado também e colocar para poder fazer esse casamento. Pronto, casou de um lado, casou do outro, está encostadinho, ó. Eu vou pegar a minha trena aqui e fazer uma medição aqui, ó, e verificar. Pronto, ó, e daqui até a face do bloco, para esse bloco que eu estou utilizando aqui, ó, está dando 6,5 cm. 6,5 cm é o comprimento. Eu vou deixar uma folga de 1 cm para eu fazer esse... para a peça correr dentro e não ficar apertado no bloco. Então, se eu tenho aqui 6,5 cm, a minha massa eu vou colocar com 7,5 cm para a minha alvenaria, tá? Então, guarda essa medida aí, 7,5 cm para esse bloco que nós utilizamos aqui. É o que a gente vai estar usando na nossa obra. Aí eu vou pegar aqui, ó, e medir 7,5 cm na minha peça aqui, ó, que é a folga que eu quero que fique. 7,5 cm, medir aqui. Eu vou pegar a tábua e colocar aqui e chegar do outro lado aqui, ó, e fazer essa marcação aqui, ó. Eu marquei aqui, eu vou cortar essa tábua aqui neste tamanho. Cortei o pedaço de tábua que eu vou precisar. Eu vou chegar aqui, ó, em cima dela aqui agora e apregar ela para poder fechar. Usando aqui um prego de ripa, prego 15 por 15. Vou apregar aqui, ó. Apreguei a outra aqui, verifique se está tudo certinho, se não correu nada. Pronto, 7,5 cm, certinho. Vou virar ela para cá e repetir o mesmo processo e travar ela aqui, ó. 7,5 cm, ok, aqui, ó, 7,5 cm. Vou apregar. Pronto, ó. Apreguei ela aqui, ó, veja se precisa de algum ajuste para lá ou para cá, ó. Se precisar fazer para ele ficar retinho, eu faço. Aí depois que eu verifiquei se está certinho os ajustes, eu vou e coloco mais dois pregos em cada lugar aqui, ó. Mais um aqui. Esse prego vai impedir rotação, agora ele não rotaciona mais a peça. Ficar a mesma coisa. Beleza. Fiz isso de um lado, fazer do outro lado agora também. Olha só, finalizei aqui, a peça está pronta. Agora vamos testar lá para ver como é que ficou a utilização dela, se está bacaninha. Feito isso aqui, ó, a gente vai verificar agora aqui a espessura da massa na nossa alvenaria. Pronto, olha só. Vamos lá ver, testar a eficiência da peça. Pronto, você vai colocar massa, né? Chega aqui, retirar o excesso e pegar a peça, ó, e correr ela para frente, está vendo? Aqui, ó, eu posso correr tanto para um lado ou tanto para o outro, ó. Está vendo? Ela vai deixar a massa na altura. Feito isso aqui, né? A fase aqui é colocar um cloco, né? Vou colocar na alvenaria.